Nós estamos aqui no escritório da Furtado Ferreira Advogados com o doutor Marcelo Furtado Ferreira, que além de advogado, é também professor do Unicep. E a gente vai falar sobre um tema sensível, mas muito importante, sucessão patrimonial. Doutor Marcelo, infelizmente, a maioria das pessoas não se prepara para o final da vida, que é o destino de todos nós. E a sucessão patrimonial, às vezes, acaba se tornando aí uma confusão. Muitas pessoas têm um patrimônio mais abastado, e isso requer um planejamento. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o tema com você. Isso, Senarela. O planejamento patrimonial e sucessório é uma ferramenta do direito, é uma ferramenta já bastante antiga, mas que ela tem tomado uma conotação interessante nos dias atuais pelo fato da tributação, pelo fato das dificuldades das relações familiares, da evolução das relações familiares, e pela própria facilidade de acesso hoje que tem as pessoas aos escritórios de advocacia e aos trabalhos jurídicos. Então, o planejamento patrimonial serve para trazer a quem deseja organizar a sua vida em vida para a morte. Ele permite com que as partes interessadas, o patrimonialista, o pai, e os sucessores se organizem, organizem o seu patrimônio, de modo a fazer a sucessão de uma forma mais organizada, menos estressante, evitando a judicialização e um trabalho dentro também do campo tributário. Para quê? Reduzir os impostos, melhorar a transmissão com mais eficiência. Bom, você já respondeu parte da pergunta, mas até eu insisto nela. Por que fazer o planejamento familiar sucessório? Primeiro, uma regra do jogo clara em vida pelo patrimonialista, pelos pais, os avós, aqueles que serão sucedidos, ela permite com que os sucessores, aqueles que vão haver a herança, eles já saibam de antemão qual que será a divisão dos bens, a possível divisão dos bens. Um primeiro aspecto organizacional. No segundo aspecto, nós temos aí a possibilidade de reduzir os impostos, que são os impostos de transmissão e morte, fazendo com os impostos de vida. Então, a gente faz um estudo, uma análise, cada caso demanda uma espécie de análise, as secretarias de Estado da Fazenda, dos estados hoje, permitem com que você faça o planejamento da sucessão em vida, vamos assim dizer, de modo que você pode economizar, pode utilizar determinados tributos em lugar de outros, para poder fazer essa transferência em vida. E não necessariamente aquele que é o dono do patrimônio, ele não está obrigado a transferir tudo e ficar sem esses bens. Existem ferramentas jurídicas para que ele possa adiantar os bens e continuar na gestão e no usufruto de todos eles ainda em vida. Bom, fala-se muito que o planejamento familiar seria alguma coisa em torno de criar uma hold, mas, na verdade, não é, não é? Bom, senador, a hold é uma das ferramentas, não necessariamente a única ferramenta e nem a melhor. Nós temos aí a possibilidade de criar o testamento, fazer a compra e venda, nós podemos utilizar ferramentas de VGBL e seguro de vida como uma forma de alavancar, de permitir com que, na morte, se pague o imposto com esse seguro, que não passa no inventário. Além disso, o próprio inventário, ele pode ser utilizado como sistema de planejamento patrimonial e sucessório. Em determinadas situações, é preferível ter o inventário, em lugar da hold. O que nós alertamos é que esse estudo, principalmente na situação da hold, que esse estudo seja feito por um departamento jurídico, juntamente com o contábil. A gente tem visto aí algumas situações, as pessoas criando hold simplesmente pela criação, falar, eu abro uma empresa e integralizo os bens. Isso não necessariamente é a solução, pelo contrário, se fizer de forma não bem estruturada e não bem estudada, muito provavelmente a própria Cefaz verificará que há a possibilidade, por exemplo, de ceder cotas, que no caso seria uma doação de cotas, se a Cefaz verificar que houve uma simulação nessa transmissão de cotas, ela pode vir autuar, abrir um procedimento tributário administrativo e cobrar uma multa que vai ser muito maior do que seria o próprio imposto que estava se tentando não pagar. Já que a gente falou em hold, muitas pessoas isso conhecem. É evidente que as pessoas que têm mais patrimônio já têm um pouquinho mais de conhecimento. Mas o que é a hold patrimonial especificamente? Especificamente, ela é uma empresa, uma empresa de patrimônio, pela qual as pessoas integralizam, pegam o patrimônio que está na pessoa física, transfere para a pessoa jurídica, e aí a pessoa jurídica passa a ser a dona do patrimônio. Esse patrimônio é alocado como um bem da empresa, e aí, a partir dessa alocação de como bem da empresa, e o sócio passa a ser o dono das cotas e não do bem da empresa, a partir dessa alocação dos bens da empresa no patrimônio da empresa, surgem uma série de benefícios fiscais. Por exemplo, o ganho de capital, quando se tem na pessoa física, quando nós compramos um imóvel pelo valor de 10 e vendemos pelo valor de 20, há um tributo, um tributo de ordem federal, que é o Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital. Via de regra, ele é 15% sobre essa diferença, e, sendo uma empresa de patrimônio, uma holding, apenas exemplificando uma de várias situações que nós temos, na situação da empresa de patrimônio, pagaria-se em torno de 6,5% a 7% do valor do bem, que, na maioria das vezes, em muitos casos, esse valor é substancialmente menor e mais interessante, principalmente para aquele produtor rural. Doutor Marcelo, o que são as holds, quais os tipos de hold? E, já que você falou há pouco de produtor rural, a nossa região é eminentemente agrícola, e a holding com relação à questão rural, como fica? Bom, as holdings, elas são empresas, como nós já dissemos, que servem para patrimonializar os bens ou serem gestora de outras empresas. A holding patrimonial rural, ela é bastante utilizada hoje, especialmente nesse ano de 2024, o Senarelo tem sido bastante difundido, a ideia e a necessidade de criar-se holdings para colocar o patrimônio rural. O porquê desse debate a respeito disso? Porque nós temos uma mudança da reforma tributária, com a mudança da reforma tributária, os estados estão liberados para cobrar o ITCD, que é o Imposto de Doação de Bens, ou o Imposto da Morte, com alíquotas de 4% a 8%, e isso, muito provavelmente, vai acontecer em Minas Gerais, onde nós temos aí uma alíquota hoje de 5%, e a holding é uma ferramenta em que, se em vida se planejar, é possível fazer a integralização de bens rurais pelo valor histórico de ITR e, ainda assim, fazer o valor histórico com base no VTN do ITR, pelo valor, muito provavelmente, que está no contábil do produtor rural, e fazer a alocação dela por valores históricos. A partir do ano que vem, com essa mudança da reforma tributária, haverá uma dificuldade maior de fazer essa operação, sem que haja, evidentemente, uma incidência dos impostos, dos novos impostos, que, como dissemos, eles vão subir de 5% para até 8%. Inclusive, eu lia, há pouco antes de vir para o escritório, uma matéria do valor econômico, que falava justamente dessas alíquotas, que vão variar, se não me engano, de 4% a 8%, e isso poderá até provocar uma certa competição entre os estados. Como é que vai ficar essa situação? Bom, eu acho que, na verdade, haverá... Todos os estados vão colocar as alíquotas de 4% a 8%. Hoje nós temos uma diferença no estado de São Paulo 4%, no Amazonas 2%, aqui para nós, em Minas 5%. Creio eu que todos os estados colocarão alíquotas progressivas, que é assim que diz o texto da reforma tributária, e essa progressividade, evidentemente, ela vai ser mais alta alíquota para quanto maior for o patrimônio. Então, naturalmente, todos os planejamentos patrimoniais a partir de 2025, eles têm uma tendência de ficar mais caros. Então, hoje, se a gente pensa em uma possível sucessão de patrimônio da ordem de 8%, 10% sobre o valor do patrimônio, ou seja, quando a pessoa morre, ela pode se pensar já em um possível custo de transmissão de 8% a 10%, a partir do ano que vem, teremos aí de 10% a 15% sendo cobrado sobre o patrimônio da pessoa. Bom, nós conversamos com o doutor Marcelo Furtado Ferreira, da Furtado Ferreira Advogados. Doutor Marcelo, muito importante os seus esclarecimentos, agradeço. Alguma coisa a acrescentar? Não, eu que agradeço, senador, pela participação, pelo nosso coleguismo na sala de aula e sempre que precisarem, estou à disposição para a gente falar desses temas.